A receita de hoje é o maravilhoso pão de alho com muito recheio de presunto e queijo É muito fácil de fazer gente! Vem comigo! Vamos começar com o recheio do nosso pão Vou adicionar em um recipiente 300 gramas de requeijão 300 gramas de mussarela ralada 300 gramas de presunto picado 30 gramas de azeitonas fatiadas Salsinha e cebolinha a gosto Pimenta do reino Orégano Açafrão da terra Lembrando que o tempero fica ao gosto de vocês E uma colher de chá de sal E vamos misturar bem todos os ingredientes Meus amores, tem alguma receita que vocês queiram que eu traga aqui no canal? Deixe aí nos comentários para eu saber, tá bom? O recheio já está pronto! Fácil de fazer, né? Ficou bem cremoso e delicioso! Vou estar utilizando uma baguete Mas pode ser feito com pão francês também Vou cortar a baguete em quatro partes Irei usar uma faca com serra e vou retirar todo o miolo Sempre com cuidado para não rachar o pão Vou fazer esse mesmo procedimento nas quatro partes da baguete E ficou assim, tá meus amores? Agora nós vamos rechear Vou usar uma colher de sobremesa E vou rechear a baguete Pode caprichar bem no recheio, tá? Sempre colocando com cuidado Vou rechear em todas as partes Tá gostando dessa receita? Deixe o seu joinha para me ajudar Se inscreva no canal se não é inscrita Ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos E compartilhe esse vídeo com seus amigos e amigas Agora que já rechei Vou pegar cada parte da baguete E cortar em fatias grossas Olha que recheado que ficou, gente! Vou colocar as baguetes fatiadas em um papel alumínio e reservar Agora para finalizar, vamos fazer o molho que vamos passar por cima da baguete Aqui eu derreti no micro-ondas por 30 segundos 3 colheres de sopa bem cheias de manteiga Vou adicionar 3 dentes de alho picados Salça e cebolinha E 30 gramas de queijo parmesão ralado E vou misturar bem Esse molhinho de alho, gente, fica maravilhoso Vai dar um gostinho super especial Vou estar utilizando um pincel Mas você também pode usar uma colher, não tem problema, tá, gente? E pode caprichar bem no molho Pode passar bastante Quanto mais, melhor Vou cobrir as fatias da baguete no papel alumínio Para não ter o risco de transbordar todo o recheio E aquecer por igual toda a baguete Coloquei na forma Agora é só deixar no forno pré-aquecido a 180 graus por 35 minutos E já está pronto, gente Olha só que delícia Que douradinho que ficou a baguete E olha esse recheio que generoso, gente E esse queijo então derretendo, hein? Hum, delicioso Espero que vocês tenham gostado dessa receita Deixa aí nos comentários o que você achou, tá bom, gente? Eu vou adorar responder Até a próxima, um beijo Tchau